Isto é a grande. Vamos a morte. Vamos lá. Luís Coira! Luís Coira! Luís Coira! De cima a baixo come-me com um olhar. Ele é a linda, gosta de se divertir. No bailarico está sempre a curtir. Pegou-me de surpresa, nem quis acreditar. Ela só quer a festa toda a noite sem parar. Foi no banco do carro, um beijo ela me deu. A coisa ficou quente e o amor aconteceu. Usa e abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, 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 gostosa, mexe com o meu coração. Usa e abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, 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 gostosa, mexe com o meu coração. Usa e abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, 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 gostosa, mexe com o meu coração. Usa e abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, 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 gostosa, mexe com o meu coração. Usa e abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, 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 gostosa, mexe com o meu coração. Usa e abusa, faz de mim o que quiser. Ai, ai, morena, que loucura de mulher. Usa e abusa, ela é uma tentação. Ai, 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 gostosa, mexe com o meu coração. Usa e abusa. Oh, yeah. Billy! Billy! Tchau.